Em nome de Deus seja louvado, amém. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar de pé na sua presença, de Ele ter me chamado para ser um dos seus filhos, ter preparado todas as coisas para mim, ter feito muitas obras na minha vida, passei muito processo, muita coisa difícil, mas rendo graças a Deus que muita coisa boa, vida a mão de Deus. E para resumir, nesse pequeno testemunho, nesse pouco tempo que eu tenho, vou contar aqui algumas coisas que Deus fez comigo em 13 anos de caminho. O Senhor me chamou no ano de 1996 e prometeu para mim que eu ia passar muita guerra, que eu ia passar muita luta, mas que eu ia passar muita vitória também. Agradeço a Deus que Deus tinha preparado uma porta de emprego para mim. E eu saí da casa da minha mãe cedo, com 16, 17 anos já não morava mais com a minha mãe. E um dia Deus mandando uma palavra, depois de ter começado a trabalhar e já ter conquistado minha casa, estava pagando a minha casa, já ter conquistado alguns móveis, trabalhava numa empresa de ônibus. E ali o Senhor permitiu, o Senhor mandou a sua palavra um dia, e o Senhor falou dois de Jó. E naquela palavra o Senhor dizia que alguém que estava ali, o Senhor ia permitir que o adversário, como fez com Jó, ia permitir na vida dele também. Cumpriu a palavra que pouco tempo, em base de um mês, dois meses assim, não me recordo bastante, mas nesse período Deus permitiu, entrou um espírito no meu coração e eu não quis mais trabalhar naquela empresa. Eu desanimei, foi desanimando, até um dia que eu fui mandado embora. E ali começou toda aquela guerra, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar aquela casa, porque era uma casa, eu estava pagando as prestações. E o dono começou a me cobrar a casa de volta, porque se eu não tinha condição de pagar, eu tinha que devolver a casa. E entrou um espírito na minha casa, que começou a destruir os meus móveis, o cano d'água estourou, começou a dar cupim, tudo. A rede elétrica estourou, começou a quase pegar fogo, tudo. Minha casa foi invadida, porque entrou um espírito na minha casa, e ele segurava no meu pé na madrugada, e eu tinha medo. Nessa época eu tinha medo de ficar em casa sozinho, porque eu morava sozinho, não era casado. E eu com medo saía de casa, porque aquele espírito me visitava pelas madrugadas e pegava no meu pé, e aparecia para mim, segurava, me enforcava na cama. Creio que muitas pessoas já passaram por essa situação, de às vezes estar dormindo e sentir aquele sufoco. Mas Deus permitiu, Deus saiu de casa, porque eu não aguentava mais dormir naquela casa, invadiram a minha casa, levaram todos os meus móveis, eu perdi a casa. Enfim, não tendo mais casa, não tendo mais móvel, não tendo mais emprego, voltei para a casa da minha mãe, porque não tinha mais onde morar, minha mãe não me aceitou. E assim o Senhor permitiu que eu fosse morar no meio da rua, no meio de uma praça. Não cheguei a virar mendigo, mas cheguei a passar um período ali naquela praça, numa praça, dormindo e me virando conforme a preparação de Deus. Eu ainda busquei uma palavra, ainda assim busquei uma palavra, e aquela palavra o Senhor falava que tudo aquilo que Deus estava permitindo era para uma grande obra na terra, não sabia eu que era para uma grande obra na terra. E assim, o Senhor permitiu de entrar uma frieza dentro do meu coração, porque eu não começava a não aceitar mais aquela situação, perder casa, perder emprego, perder família não me querer, perder meus móveis, morar na rua, sem ninguém, sozinho, recente na graça. Eu estava com a média já de uns dois anos de batizado, então entrou uma tristeza no meu coração que eu parei, e parando eu de servir a Deus, não pequei, pela graça e misericórdia de Deus. Mas um dia um rapaz, um amigo que foi criado comigo desde pequeno, na rua, ele me viu naquela situação e ele me convidou para ir morar na casa dele. Ele foi morar na casa daquele rapaz, e chegando ali, ele sabendo, me conhecendo, que eu toco violão, me chamou para, sabendo que eu não estava mais na igreja, me chamou para tocar em banda com ele, ele era baterista profissional de uma banda, e ali eu peguei, e comecei a tocar com aquele rapaz naquela banda, e formamos um grupo, e assim fomos, tocavamos aqui, tocavamos ali, mas chegando lá naquela banda, meu coração triste, mas era o amor pelo instrumento, mas Deus tinha uma grande obra na minha vida, e passando-se seis meses, eu já não sabia nem mais, não sabia mais cantar os hinos da congregação, não sabia mais os hinos do inário, se me perguntasse naquela época qual era o hino 22, eu não tinha a mínima ideia nem de como soletrava o começo, os hinos fáceis, os hinos de fácil aprendizado na congregação, 9, 22, hinos que eu não conseguia mais recordar, nem como é que lembrava a melodia, entrou um espírito na minha mente, mas ali passando aqueles seis meses, daquele jeito, naquela prova, naquela guerra, eu clamei a Deus, para que Deus viesse ao meu encontro, e fui buscar Deus numa sala de oração, e chegando naquela sala, Deus tomou o servo de Deus de longe, na sua palavra, e pregou a seguinte palavra, Filho meu, que está dentro dessa casa, ao qual o Senhor permitiu que como na vida de Jó, entrou um espírito, o adversário foi ao teu caminho, pediu licença a Deus, porque Deus falou que tinha uma grande obra na vida de Jó, e tem uma grande obra na tua vida também, mas tem uma coisa, Deus não abandonou Jó, e Deus também não te abandonou, você que abandonou Deus, você que largou Deus, você que foi para o mundo, você que largou a graça, você que esqueceu os meus caminhos, mas te diz Deus, que eu te abraço hoje nessa noite, que eu te amo, que você é um filho meu, e te diz Deus, o adversário já planejou o teu funeral, mas se você não viesse aqui dentro dessa casa de oração hoje, o adversário amanhã ia fazer o teu funeral, não só da alma, mas da carne também, e naquela hora, aquela palavra entrou dentro do meu coração, e eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, mas eu não sou digno nem de estar na tua casa, Senhor, e o Senhor falava na sua palavra, que digno de não estar na casa dele, era o adversário da alma, que todo aquele que crê, que cresse nele, ainda que tivesse morto, viveria, e eu falei com o Senhor, Senhor, mas é uma sexta-feira hoje, eu sei, e Deus falava pela palavra assim, para você saber que é Deus na tua vida, eu te vejo moço, Deus falava assim, porque eu era moço, Deus te vejo moço, você tocando numa banda, com o teu instrumento, mas Deus te manda para tudo, e vai, volta para a minha graça, porque eu tenho uma grande obra contigo na terra, o que o diabo te tomou, que Deus permitiu, eu vou te dar em dobro, eu vou te dar casa, eu vou te dar família, eu vou te dar uma vida espiritual, eu vou te dar um dom, eu vou te dar tudo aquilo que o adversário levou, eu te dou de graça, porque o adversário te tomou, eu te dou de graça, para mostrar que sou Deus na tua vida, e eu criei naquela palavra, mas eu não sabia, porque no outro dia, eu tinha um ensaio com aquela banda, era numa sexta-feira à noite, que eu fui para esse culto, e no sábado de manhã, eu tinha um ensaio, eu falei, Senhor, mas como é que eu vou chegar para aquele povo, e vou dizer essas palavras, e Deus tomou aquele servo de Deus, na palavra, na revelação, e disse, e você ainda perguntou para o Senhor, o que você vai fazer amanhã, quando você chegar naquele ensaio, você diz assim, o meu Deus, disse, que é para me voltar para a minha casa, diz essas palavras, que eu faço uma obra naquele lugar, Glória a Deus, e eu saí daquela reunião, daquele culto, alegre, feliz, crendo na palavra, fui para aquele ensaio de manhã, para anunciar a minha saída daquela banda, e quando anunciei aquela banda, que eu estava saindo, a banda se entristeceu, aqueles moços, aqueles meninos se entristeceram, eu não entendia, porque eu era o guitarrista principal deles, e eles perguntavam para mim, mas por que? Mas por que você saiu? E aquele menino que tinha me acolhido, me olhava com aqueles olhos, e dizia assim, mas por que você vai sair? E ele baterista, e eu disse para ele assim, eu lembrei da palavra, o que o senhor falou, fala a verdade, que a verdade liberta, e eu faço uma obra, e eu falei para aquele moço, aquele moço baterista, eu falei assim, Samuel é o nome dele, e eu fui na igreja ontem, e Deus falou para mim, o meu Deus, que o senhor falou para mim, que é para me sair, que ele tem uma obra comigo, o meu Deus falou comigo, aí expliquei aquela palavra, e naquela hora, aquilo entrou no coração dele, e ele disse assim, na tua igreja Deus fala, e eu disse, na minha igreja Deus fala, então me leva na tua igreja, e eu quero ver se Deus fala uma parte comigo, glória a Deus, e eu levei aquele moço na igreja, eu não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo, mas aquele moço baterista, já tinha um plano do demônio na vida dele, porque ele tinha um empresário, um empresário que estava levando ele, na época para fazer show no planeta Xuxa, e naquele show, tinha um empresário, que chamou eles, para levar eles aqui no Rio de Janeiro, numa caverna, onde tinha uma estátua muito grande, uma estátua do mal, para não sei o que falar o nome, e fez ele fazer um voto ali, mas na hora ele temeu, ele pediu um tempo, e ele pediu para me levar ele para a igreja, porque ele estava temendo, que ele tinha que voltar lá naquele lugar, para fazer aquele voto, e ele queria uma resposta de Deus, e chegando lá, Deus tomou o servo de Deus na palavra, glória a Deus, e falou que o único pacto, que ele ia fazer naquela noite, ia ser com Deus, e que Deus ia destruir, todo o plano do demônio na vida daquele moço, e assim aquelas palavras, entrou na coração daquele moço, Deus converteu aquele moço, chamou ele na graça, tirou ele daquele mal, daquela banda, daquele caminho, glória a Deus, e não sabia eu também, na casa que estava morando, a mãe dele, tinha 20 anos, servo de Deus, servo de Deus, da graça, da congregação, que era 20 anos parada na graça, Deus chamou o moço, e fez a mãe, a mãe dele, e servia a Deus de novo, na graça de Deus, glória a Deus, e assim Deus chamou aquele moço, e mostrou para mim, que todo aquele processo, que eu estava passando, era um princípio de obra, na vida daquele rapaz, e aí Deus começou a fazer obra, na minha vida, comecei a congregar, servir a Deus nas visitas, comecei a ir para os movimentos de oração, comecei a servir a Deus, com mais alegria, com mais intensidade, e ali o Senhor falou, que ia preparar o meu casamento, tudo aquilo que o adversário tinha levado, que ia preparar a porta, que ia preparar a casa, e Deus preparou um casamento para mim, uma esposa, uma serva de Deus, da graça, e Deus falou para mim, que como o adversário, Deus tinha permitido, que o adversário, eu levasse tudo de mim, Deus ia permitir, que tudo que Ele me ia dar, ia ser de graça, e eu ia gastar um real, e Deus abençoou, no meu casamento, preparou do norte, do sul, do leste, do oeste, eu desempregado, Deus preparou, não tinha casa para morar, morando de favor, na casa da minha sogra, um tempo no aluguel, depois na casa da minha sogra, e um dia, aclamando na construção da igreja, Deus pegou, bendito é o nome santo do Senhor, e Deus tomou uma serva de Deus, ligou para mim, falou assim, irmão, você já tem a tua casa, e foi cumprindo a palavra de Deus, que eu virei para ela, não, eu não tenho minha casa, e ela virou para mim, e falou assim, então você pode escolher, que Deus preparou a tua casa, eu fui correndo, com uma alegria muito grande, casei uma casa, na localidade que eu moro, aqui no conjunto do Antares, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e aqui, olhando uma casa, eu vi uma casa, do lado da congregação, que a gente tinha acabado de construir, por graça e misericórdia, a congregação nova, e chegando ali, do lado daquela casa, aquele moço olhou para mim, aquelas crianças brincando, porque tinha um homem, que morava do lado da igreja, e ele era meio atribulado de espírito, e as vezes implicava com os irmãos, na obra, na congregação, porque a parede já estava rachando, já estava fazendo problema, e aquele espírito tomava aquele homem, e aquelas crianças, na frente da casa, olharam, e falaram assim, ô Bruno, você não quer comprar casa, compra a casa desse moço aí, tira esse moço desse lugar, e na hora, Deus permitiu daquele homem, eu vi, aquele homem saiu furioso, da porta da sua casa, porque eu estava passando, e eu fiquei em uma situação complicada, e ele perguntou para aquelas crianças, o que vocês estão falando aí, e as crianças meio sem jeito, eu tentando tomar frente, eu falei assim, não moço, as crianças estão brincando, porque elas sabem que eu quero comprar casa, e perguntaram se o senhor estava querendo vender a casa, e ali aquele homem falou assim, não quero vender a casa, não quero vender a casa, e ali foi clamando, eu fui clamando, o senhor tem misericórdia, e ele olhou para mim, por que você quer comprar a casa? Eu falei assim, eu estou caçando uma casa, ele falou assim, então tá, eu vendo, a importância é essa, você tem, aí era justamente a importância, que a serva de Deus tinha falado, então está feito o negócio, está feito o negócio, glória a Deus, Deus preparou a minha casa, ainda tive que esperar dois meses, para aquele moço sair, ele não tinha para onde ir, não tinha para onde ficar, mas Deus é bom, Deus é justo, a serva de Deus ainda liga para mim, e falou assim, irmão, eu tive uma revelação com você, a casa que Deus falou que ia te dar, eu vi a congregação, e eu vi do lado, eu vi do lado assim, olhando de frente para a congregação, era do lado esquerdo, de frente para a rua, e era justamente a casa que eu comprei, glória a Deus, e Deus tomava aquela serva de Deus, e falou assim, Deus me mostra que você vai morar do lado da igreja, então pode escolher que a casa é sua, e eu dizia para ela, serva de Deus, dá glória a Deus, porque Deus já preparou a casa, e a casa é do lado da igreja, olhando de frente, do lado esquerdo, justamente como a revelação, então é Deus na minha vida, agradeça a Deus, que Deus preparou a minha casa, Deus preparou todas as coisas para mim, foi cumprindo a palavra, foi cumprindo aquilo que o Senhor falou, que ia tirar, mas de graça Ele ia me dar, mas Deus ainda permitiu, que a minha esposa grávida, já casada, a minha esposa grávida, depois que teve o filho, começou a ter uma dor, dentro da coluna dela, no pescoço, e quando nós fomos, depois do meu filho, ter um, mais aproximadamente, um ano de idade, depois que nasceu o meu filho, o filho da promessa, nós fomos no hospital, porque minha esposa, todo dia acordava com uma dor insuportável, chegou lá, o médico diagnosticou, sua esposa está com câncer, um câncer muito forte, eu comecei a aclamar a Deus, eu falei, Senhor, Senhor, na minha mocidade, Senhor amado, Tu permitiu de eu perder tudo, Tu permitiu, Senhor Deus, de eu passar um processo muito grande, sozinho na terra, minha família me abandonou, Senhor, fui morar na rua, Senhor, permitiu de eu passar por essa guerra, por essa prova, casei pela preparação, pela palavra, esperei quatro anos, para casar com a minha esposa, porque ainda não podia, a glória, o nome santo, pela promessa, pela palavra de Deus, Senhor falou, Senhor, vai casar só daqui a um tempo, só quando eu mandava, Deus já tinha falado para ela, que ela ia ser minha esposa, Deus já tinha falado para mim, que ela ia ser a esposa dela, mas Deus me permitiu, que nós esperássemos, quatro anos, para ficar junto, Senhor, quatro anos, sem olhar para uma moça, ela quatro anos, Senhor amado, esperando na promessa, não ficamos com aquele espírito, de fica daqui, fica dali, porque tem muitos que dizem, que Deus prepara daqui, mas fica com outra de lá, e Senhor, esperamos na promessa, e agora Senhor, nessa guerra, nessa prova, estamos aqui, Senhor amado, a minha esposa com câncer, levamos, o médico falou, olha, o câncer está na coluna cervical, e já está em cima da medula óssea, e se operar, a glória, o nome santo do Senhor, se operar, ela vai ficar paralítica, do pescoço para baixo, se sobreviver, e o Senhor, toma providência na minha vida, passando o tempo, minha esposa internada, eu ia visitar ela, com o meu filho, minha criança, nessa época, Deus tinha permitido, muita guerra, muita prova na minha vida, eu não aguentava, eu chegava em casa, olhava o meu filho, olhava a minha vida, desempregado, numa guerra, numa prova, e olhava a minha esposa, lá internada, naquele lugar, e tinha que chegar lá, sorrindo, tinha que chegar lá, sendo forte, mas só Deus sabe, como nós nos sentíamos, por dentro, Glória a Deus, e chegava naquele hospital, e via aquele corredor, e via aquele médico, e aquele médico virou para mim, e falou assim, ó, seu Bruno, vou te dar uma notícia, o câncer se alojou, na coluna cervical, da sua esposa, e nós vamos fazer, uma cirurgia, mas eu vou te dar, 99% de chance, da sua esposa, não sobreviver, e se sobreviver, esse 99% de chance, dela ficar paralítica, do pescoço para baixo, só porque o câncer, ele já destruiu, toda a coluna cervical dela, e está em cima da medula, é o segundo câncer, desse tipo no Brasil, e o primeiro foi falecimento, eu é, glória a Deus, vim para minha casa, não falei nada com minha esposa, para não deixar ela mais triste, porque ela ficou arrasada, estava arrasada, mas toda vez, que nós íamos na palavra, e toda vez, que tinha visita, e a oração na minha casa, Deus tomava um servo de Deus, ou tomava um servo na revelação, na palavra, e dizia, é vida na tua casa, o diabo falou, que vai te matar, o diabo falou, que vai arrancar, a tua família, mas é vida no teu lar, é vida na tua casa, glória a Deus, e um dia, dentro da minha casa, acabando de vir do hospital, o Senhor, fui congregar, e chegando na congregação, Deus tomou na palavra, e falava assim, ainda que o adversário, entrasse na tua casa, hoje, e levar a morte, eu te digo, que é vida na tua casa, eu não deixarei levar, nenhum dos teus, porque a promessa, na tua vida, é grande, e eu saí daquela igreja, igreja, acreditando naquela palavra, quando eu cheguei na minha casa, eu vi um homem dentro da minha casa, um homem, homem louro, olhos verdes, pele branca, bem apresentável, ele entrou, entrou no meu quarto, sentou na minha cama, olhou para mim, eu senti um aspecto sombrio, naquele homem, eu disse para ele, perguntei para ele, na curiosidade, tudo fechado, eu perguntei, quem é você? e ele olhou para mim, ele disse assim, eu sou o rei das trevas, eu sou o rei do inferno, eu não vou falar o nome dele aqui, igreja, mas aí ele olhou para mim, falou assim, eu vim aqui, porque eu te odeio, eu vou te matar, e eu lembrei daquela palavra, eu olhei para ele, e falei assim, o meu Deus que eu sirvo, ele disse para mim, que ainda, bendito nome santo do Senhor, um dia, eu saí da minha casa, eu saí da minha casa, porque os espíritos, entravam dentro da minha casa, e eu entrei dentro da congregação, e eu tive, e Deus mandava a palavra, dizendo que ia ter libertação, eu fui para a minha casa, eu tive um sonho, e no sonho, Deus me mostrava os espíritos, numa jaula, e Deus olhava um anjo, e ele dizia assim para mim, a partir de hoje, tu tomarás essa chave, e essa chave estará preso, todos esses adversários, que te perseguem, todos esses espíritos imunos, que te perseguem, estão presos, a partir de hoje, aqueles que te perseguiam, eu vou te dar o poder, de perseguir, por graça e misericórdia, e já perdi a contagem, de quantos espíritos malignos, Deus já deu a graça, de expulsar, nunca mais o medo entrou, e naquele dia, com aquele espírito, dentro da minha casa, na minha cama, quando ele olhou para mim, e nos meus olhos, falou que ia me matar, eu olhei para ele, e disse pela palavra, Deus falou para mim, que ainda que você entrasse, na minha casa, você não teria poder sobre mim, você não teria poder de me matar, e ele olhou, é verdade, então se é verdade, em nome de Jesus Cristo, vai embora agora, e aquele homem se foi, e falou assim, agora eu vou lá no hospital, para matar tua esposa, e ele foi no hospital, para tentar matar minha esposa, nas vésperas da operação dela, e tentava enforcar ela, ela clamava a Deus, e eu clamava daqui, e clamava dali, mas aquele espírito, perdeu a força, foi embora, minha esposa permitiu a Deus, de ela passar para uma cirurgia, e quando ela levantou, daquela cirurgia, que os médicos olharam, aplaudiram, dando glória, bendito o nome santo do cheio, o nome de Deus, está sendo glorificado, Deus libertou a minha esposa, muita obra, muita maravilha, muita glória, Deus fez na nossa vida, rendo graças a Deus, que depois desse processo, ainda continuou muita guerra, mas Deus cumpriu todas as promessas, que ele fez, me deu a minha casa, fez eu perder tudo, perdi casa, perdi família, perdi emprego, perdi meus móveis, sozinho no mundo, morando na rua, Deus mandou a graça, mandou a palavra, e dizendo que ia libertar, que ia prosperar, que ia trabalhar, que ia modificar, e Deus prometeu, e cumpriu tudo aquilo, na minha vida, graças a Deus, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho os meus filhos, hoje eu tenho a minha esposa, liberta, hoje Deus, Deus tem uma porta aberta, na minha vida, muito boa, pela misericórdia de Deus, sentado a minha casa, mas uma coisa, não falta na minha vida, a misericórdia de Deus, cumprir, o dom de Deus, por isso que nós pegamos, violão e cantamos, porque sentimos alegria, e cantar, e louvar, e glorificar, esse santo nome, do Todo Poderoso, então você que crê, em obras e milagres, creia, nessa pregação, porque ela é verdadeira, ela é verídica, ela aconteceu comigo, sou testemunha vivo, e quem não crê, ou quem quiser conferir essa obra, as nossas portas estão abertas, moramos em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, no Conjunto Antares, obra conhecida, obra maravilhosa, e nós cremos, que o Senhor te abençoará, a você que está ouvindo, esse testemunho, creia, o Senhor te abençoará, Deus seja louvado. e o Senhor te abençoará, 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 Obrigado.